Oi pessoal, o Câmera Aberta de hoje fala sobre cultura. Separamos vários tópicos ligados à música e ao cinema para discutirmos com quem entende do assunto. Nosso convidado trabalha com jornalismo cultural há 14 anos e é editor do Caderno 2 do Correio da Paraíba. Renato Félix já está aqui ao meu lado para esse bate-papo. Então roda a vinheta e vamos à entrevista. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Renato, também é bom recebê-lo aqui na TV Câmara, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço o convite. Renato, a gente quer passear um pouco por essas duas vertentes da arte. Deixa eu começar te indagando pelo seguinte, às vezes eu comparo o cenário cultural da Paraíba com nossos vizinhos pernambucanos e vejo que parece que lá algumas coisas acontecem com uma certa efervescência a mais, tem talvez mais atenção da população. Tem uma diferença mesmo de aceitação talvez da população? Olha, eu acho que qualquer comparação entre Paraíba e Pernambuco e João Pessoa e Recife, ela é um pouco injusta, injusta com a gente, porque Recife é uma metrópole. Enfim, João Pessoa não é uma metrópole, embora seja uma cidade de um tamanho considerável na região. Então, você tem certos aspectos de uma metrópole que Recife tem, João Pessoa não tem, e entre eles está um certo público maior interessado na produção cultural local. Isso aí não é uma questão de, acho que não chega a ser uma questão de um interesse maior numa cidade ou na outra, mas realmente é uma fatia de uma população que é bem maior de todo jeito. Tem alguma coisa a ver também com incentivos públicos? Ao cinema, por exemplo, eu observo às vezes uma diferença de incentivo público para essa arte. É, a gente se pegarmos pela porcentagem, mais do que pelo bruto, pelo bruto então a diferença é astronômica, mas pela porcentagem do que é investido no cinema, por exemplo, a gente vê que realmente o Pernambuco tem uma fatia maior nos seus investimentos nessa área. Isso tem se refletido numa grande aceitação crítica em festivais do cinema de Pernambuco, que é tido pelos críticos como o melhor do país hoje em dia. E, bom, eu não sei na verdade o que é que vem primeiro, né? Se o cinema pernambucano começou a fazer um grande sucesso e aí os investimentos aumentaram para fomentar esses talentos, ou se foi por causa dos investimentos que os talentos puderam aparecer. Eu acho que tudo é meio uma bola de neve, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? É claro que se você fomentar, os talentos vão aparecer e vão despontar. Antes da gente explorar mais cinema, quero falar de música com você também, aproveitar a tua presença aqui. Eu até anotei alguns nomes aqui de pessoas que passaram aqui pelo programa. O Seu Pereira esteve aqui, a Isa Simões, a Gitana Pimentel, o Wister Galvão, o Daniel Pina, enfim, muita gente que faz uma música muito bacana, profissional e de composições próprias, enfim, uma galera massa mesmo. Às vezes não tem um reconhecimento local da própria população, você sente um pouco isso? Eu não sei, veja bem, alguns desses artistas têm um reconhecimento local que vai aumentando cada vez mais. Por exemplo, o Seu Pereira. O show do Seu Pereira são muito cheios e o público corresponde muito, é muito animado e tal. Então, Valdonato, antes de ir morar em São Paulo também, já tinha isso. Valdonato esteve aqui também, esqueci de citar. Pois é, então você tem alguns artistas que já conseguem cativar um público, mesmo tendo que, vamos dizer assim, caminhar com as próprias pernas, porque os incentivos não são muitos e hoje em dia você não tem indústria fonográfica para divulgar por você ou para gravar o seu disco. É você mesmo que vai lá gravar de uma maneira independente ou bota na internet e vai ali mesmo na cena cultural da cidade, ali no centro histórico, vai fazendo seus shows e vai criando o seu público. Acho que os Gonzagas, por exemplo, também é uma banda que hoje em dia já tem um público bastante razoável mesmo. E eu acho que, enfim, às vezes o talento é o que separa, né? E às vezes também é sorte de estar no momento certo, no lugar certo. Não dá muito para você saber isso, mas a gente vê hoje que existe um público que está ligado no que acontece na música aqui na Paraíba, assim. Que os shows, centro histórico principalmente, que é o reduto onde esses artistas têm se apresentado, nas várias casas de shows que tem ali. Então, está criando ali um público mesmo. O Seu Pereira é o melhor exemplo disso. Você faz uma análise da qualidade desse material e desses produtos que estão surgindo aqui na Paraíba e do profissionalismo dessa galera toda? Olha, eu acho que eles também falam por si mesmo. Quer dizer, a gente tem um profissionalismo, por exemplo, na gravação de discos hoje. Essas coisas também, como eu disse, tem dois lados. Por um lado, os músicos perderam um pouco um caminho para onde seguir para fazer sucesso, para ser sua música reconhecida, que eram as gravadoras, que hoje em dia já não existem mais como antes. Por outro lado, isso foi democratizado. Quer dizer, você vai lá e entra com um edital público ou vai e grava independente mesmo e faz o seu disco e, através do disco, você faz os seus shows e vai divulgando. Eu acho que a gente tem já exemplos bastante profissionais de artistas na gravação e na criação artística da música. Xixo Medeiros, por exemplo, lançou também um disco muito bom no ano retrasado. Você tem discos muito bons hoje em dia. A gente está fazendo no Correio da Paraíba já há dois anos uma lista dos dez melhores discos paraibanos do ano. Quer dizer, de um ano, você tem mais de dez. Mais de dez artistas lançando discos, pelo menos nos últimos dois anos. E, a partir deles, você consegue nem ficar dez muito bons. Então, realmente, eles estão aí. E, é claro que você não tem... Eles precisam de mídia também para aparecer, né? Nosso trabalho como jornalista, um pouco, é botar esse pessoal à luz aí. É claro que a gente não pode pegar na mão deles e fazer isso o tempo inteiro. Mas a gente dá o primeiro passo e eles vão seguindo com seus shows e divulgando seus discos e com circulação do disco, divulgando os shows. Você fala aí no espaço da mídia e fala no caminho dos sucessos também. A gente tem dois casos aqui na Paraíba, incomuns, talvez não é o caminho que todo mundo tenta, mas que deram certo, que é a Lucy Alves e o Luan, e forrestilizado, que foram arriscar num programa de TV e acabou dando certo, conseguiram uma exposição bacana. Como é que você analisa aí o deslanchar da carreira dos dois após um reality show em rede nacional de TV? É, a Lucy é um caso bastante particular, porque ela já tinha um público também aqui, desde que integrava o Clã Brasil, né? O Clã Brasil já tinha um público, já tinha um reconhecimento, até de quem era ligado em música, né? Vamos dizer assim, no resto do país já sabia um pouco quem era o Clã Brasil. Já tinha saído na Isto É, né? Enfim, já tinha aí alguns, alguns, algum reconhecimento. É claro que depois do The Voice, né? E daquela, no drama que envolve o programa, né? A coisa da competição e de ter chegado em segundo lugar, de uma maneira muito particular dentro do programa, né? Não é, ela não seguia o padrão do programa, assim, ela tinha um, nitidamente a sua personalidade própria ali, que ela manteve, ela manteve uma personalidade própria e com ela ela chegou longe, então, e isso fez o nome dela explodir, né? Explodir mesmo. Acho que hoje ela é um nome nacional, realmente, e agora o próximo passo é consolidar isso. Ela já tinha o reconhecimento dos artistas, do forró e da música popular brasileira, assim, que já, mais ligada ao forró, já conhecia o trabalho do Clã Brasil e dela como intérprete e como instrumentista, né? E agora ela está consolidando isso, né? Assim, os shows pelo país, que vai ser carreira solo agora. E o Luan, que é mais recente, é um fenômeno mais recente do programa que veio depois, que é o Superstar, ele agora também tem que passar por essa fase, né? A questão do Luan é que ele, no programa, ele talvez tenha mudado um pouco o estilo dele, que é mais popular, né? Ele foi criticado até por muita gente, né? Houve, exatamente, uma reação nesse sentido aí. Mas é claro que no programa ele faz o que ele quer. A questão é que, depois disso, manter a popularidade pode passar por esse dilema, pequeno dilema, que talvez nem seja um dilema, né? Não sei como é que isso funciona para ele, mas de seguir o estilo que ele mostrou no programa ou seguir o estilo que ele vinha mostrando antes e que também funcionava, porque ele tinha uma certa popularidade aqui. Ô, Renato, você arrisca dizer que a Lúcia seria uma nova Elba? E eu te explico por que eu faço essa pergunta. A gente recebeu o Chico César aqui em outro programa nosso, no Câmara Debate, e eu perguntava a ele se não batia um medo no artista, do trabalho dele, da arte dele, se perder no tempo, não vir alguém que se inspirou, que tentou passar adiante aquela forma de fazer música. E ele aí respondeu dizendo que não, que acredita que vão surgir sempre novos nomes, que vão pegar uma inspiração lá atrás, vão botar sua roupagem, sua contemporaneidade e fazer um trabalho bacana novo. A Lúcia, por exemplo, é um nome que talvez carregue para a Paraíba aí no futuro o que a Elba conseguiu construir? Você sabe que essa comparação a gente já... O Axê Basílio, que é um colega meu, trabalhou comigo no Correio, nós tínhamos questionado isso, né? Quer dizer, que Lúcia estava vindo para ocupar um lugar que não que vá ocupar o lugar de Elba, mas Elba já está na estrada há bastante tempo, né? E não teve depois dela uma sucessora, vamos dizer assim, entre aspas, alguém que ocupasse esse lugar. A gente... Quer dizer, as características ela tem, né? Quer dizer, ela tem essa brejerice que Elba também tinha, ela tem esse repertório que Elba também tinha, ela tem essa excelente maneira de interpretar as canções, que não é exatamente como a de Elba, mas que Elba também tinha uma maneira... Fazia diferença na interpretação, né? E Lúcia ainda é instrumentista, né? Que Elba também é, mas não costuma explorar isso tanto assim, né? E Lúcia, isso é fundamental nela, né? A sanfona, ela talvez seja uma herdeira até de Luiz Gonzaga, se a gente for pensar de uma maneira maior. Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Lúcia Alves, porque no show ela até tem esse jeitão do Luiz Gonzaga, que o Luiz Gonzaga tinha de contar histórias, né? De conversar com o público, né? Parar a música para falar e tal. E Lúcia tem isso também. Então, talvez ela seja uma... Por ser mulher, vem ocupar esse lugar que Elba ocupa muito bem hoje. Ela vem a fazer par com Elba, para depois ser uma sucessora. Mas, de uma maneira geral, ela é herdeira de uma coisa muito maior, né? Que depende do gênero, né? Ela é herdeira do Gonzagao, né? Ela é mais uma herdeira do Gonzagao e uma que teve toda a... Recebeu as bênçãos de Dominguinhos, de Sivuca, então, enfim... Ela tem um histórico próprio construindo ali também, né? Já é uma bagagem para ela que ela carrega. Uma característica bem própria, né? E falando na Elba, a Elba continua no mercado, a Elba continua na estrada e se renovando. Eu vi algumas entrevistas dela do novo trabalho que ela está lançando. Ela dizendo que está se arriscando, a nova maneira de dar interpretação àquelas músicas. Quer dizer, é uma paraibana que não tem medo mesmo de arriscar esse mercado que está aí, né? É, a Elba, ela teve um movimento agora de dar uma chacoalhada na carreira, né? Não é uma coisa nova, ela já tinha feito isso antes em discos anteriores. De vez em quando, ela... Como ela mesma disse, né? Sair da zona de conforto um pouco. A Elba está consolidada no lugar dela na música brasileira, né? E talvez até por isso... Tem três músicas de Dominguins no disco que é totalmente identificado com o Elba. Mas, por exemplo, uma delas é um fado. Ela canta reggae no disco. Ela tem lá composições de Pedro Luiz, Lenine, uma composição nova de Chico César. Tem Zeca Pagodinha... Desculpa, Zeca Pagodinha... Não, Zeca Pagodinha e Arlindo Cruz, se não me engano, a última música dos dois. Não é um samba, mas de dois sambistas, né? Então, quer dizer, ela resolveu realmente dar uma variada. Ela canta com o Carminho, que é uma cantora portuguesa. Está super... Super... Está chegando aqui no Brasil até, né? Ela cantou aqui em João Pessoa no passado, no Cineport. Então, ela está bem na crista da onda, vamos dizer assim. Então, a Elba teve esse movimento de tentar uma coisa diferente, de dar uma mexida na carreira. Mas ela mesma disse uma frase muito boa dela, é que eu conheço o meu público e o meu público me conhece. Então, por isso eu posso fazer essas arriscadas, dar essas mudanças de vez em quando, porque o meu público sabe quem eu sou. Bacana. A gente quer também conversar um pouco de cinema, sobre cinema aqui com o Renato. Então, vamos fazer uma pausa rápida. Na sequência, então, a gente volta falando agora das telonas, do que tem aí de novidade, das análises do Renato sobre o assunto. A gente volta já. Leis curiosas pelo mundo Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O Câmara Aberta está de volta e hoje nosso programa fala sobre cultura. Hoje aqui discutindo música e cinema com o jornalista Renato Félix, editor do Caderno 2 do Correio da Paraíba. Renato, vamos voltar falando de cinema então. Como é que você analisa o cenário local das nossas produções, nossos atores, nossos diretores, nossas produções mesmo? Bom, a gente tem visto recentemente que elas estão aumentando em número. Eu acho que houve uma... As novas tecnologias ajudaram muito isso a acontecer. Antigamente você tinha que ter filme mesmo, a película. As câmeras eram difíceis de você ter. Ninguém tinha uma câmera em casa de cinema. Só se fosse Super 8 e mesmo assim não era tão fácil. O vídeo já ajudou a popularizar isso um pouco. E agora com as câmeras digitais e todo celular você faz um filme hoje em dia, todo celular filma, né? Então isso ajudou muito a aumentar essa produção. E eu acho que com o aumento da produção vem também um aumento na qualidade, né? O fenômeno que eu chamaria a atenção é para a produção que está acontecendo no sertão do estado. Várias oficinas chefiadas por Torquato Joel principalmente, que é tipo um pai para essa turma assim, um mestre. Essas oficinas formaram profissionais em várias cidades do interior paraibano. Então você tem uma atividade cinematográfica de festivais e de produção de cinema hoje em dia bastante efervescente. Você tem festivais no Congo, você tem festivais em Coremas, em Patos, acho que Piancó tem um festival, Cabaceiras tem um festival. Então você tem aí uma circulação, inclusive dos filmes que são produzidos lá mesmo. E você tem alguns destaques também na produção. E aí nisso chamaria a atenção para um curta-metragem chamado Sofia, do Kenel Rogers, que é de Coremas. Foi filmado em Coremas com uma equipe de Coremas, que hoje em dia, quer dizer, ele foi exibido em festivais pelo país, ganhou vários prêmios e vai ser exibido agora em maio na Cinemateca Francesa em Paris. Cinemateca Francesa que é o lar da Nouvelle Vague de Jean-Luc Godard, François Truffaut, que eles foram criados ali na Cinemateca Francesa. A Cinemateca Francesa está exibindo uma amostra sobre a história do cinema brasileiro com 100 filmes. E Sofia vai ser exibido lá com um debate com o diretor e tudo, que é uma distinção realmente muito honrosa para o cinema paraibano, inclusive. Eu citei esse, mas existem outros, inclusive em longas metragens que estão sendo produzidos também, como o Tudo que Deus Criou, do André da Costa Pinto, os filmes do Tassiano Valério, que já fez três longas metragens, o último deles, Pingo d'Água, foi exibido no Festival de Brasília. Então, esses filmes estão sendo produzidos aí. André Moraes está produzindo um filme agora, um longa também. André da Costa Pinto está para produzir um segundo. Enfim, esses cineastas vão aparecendo aí. A gente tem profissionais também em outras áreas, já com destaque. João Carlos Beltrão, que é diretor de fotografia, é um nome hoje reconhecido, nacionalmente, inclusive, como diretor de fotografia. Sempre está auxiliando nomes como Walter Carvalho, por exemplo. E aqui, quase todas as produções também, é um cara que aconselha muito. Então, enfim, a gente tem aí uns nomes importantes já. Esse reconhecimento externo, um reconhecimento que acontece fora das fronteiras da Paraíba, é interessante até que ponto, Renato? O que é que isso agrega aos nossos profissionais e à nossa forma de fazer cinema? O cinema paraibano, você falou, por exemplo, da música em relação ao público, e a música tem muito mais facilidade para chegar ao público daqui do que o cinema. O cinema paraibano, por quê? Porque música você faz, não em todo lugar, mas é muito mais fácil você se apresentar. Você tem vários lugares para isso que são destinados à música local. E o cinema paraibano, não. Ele não tem isso. É uma dificuldade para você fazer esse cinema chegar ao grande público, porque, evidentemente, ele não chega às salas comerciais, por exemplo. Você tem que depender dos festivais, por exemplo, Fecharuanga, em João Pessoa, Comune Curtas, em Campina Grande, aqueles outros festivais que eu citei, para que esses filmes circulem e as pessoas precisam ir lá assistir. É uma ação meio assim, quer dizer, você tem que esperar o público vir até você, né? Não é como qualquer cinema americano, ele chega muito forte, assim, com divulgação, né? As pessoas veem essa informação chegar até elas, né? Enquanto que o cinema paraibano é mais complicado, né? É preciso que as pessoas se interessem por ele para ir lá assistir. Então, o pessoal do cinema, inclusive, reivindica muito uma sala que exiba, uma sala de cinema mesmo, que exiba regularmente o cinema paraibano. E estão batalhando isso aí. Se o cinema da Funesc, né? Que vai ser de novo o novo Cine Banguê, vai cumprir essa função ou não? Se o Cine São José e Campina Grande vai cumprir essa função ou não? É uma coisa complexa e que, bom, eles necessitam realmente que exibir os filmes para que as pessoas vejam, né? Então, eles precisam desse espaço. Eu te pergunto desse reconhecimento... Sim, mas desculpa, você falou do reconhecimento natural. Do reconhecimento, é? Nacional. É claro que o reconhecimento nacional ajuda, principalmente, a que as coisas sejam mais comentadas e conhecidas, né? E eu acho que o cinema pernambucano, por exemplo, tem esse reconhecimento do próprio Estado, do próprio público. Não é só uma questão de bairrismo, não é só uma questão de que houve um reconhecimento. É preciso que alguém chegue e diga, né? Claro, você vai defender o seu trabalho, né? Então, é preciso que alguém isento venha e diga assim, olha, isso aqui realmente merece ser considerado, merece ser visto. E eu te pergunto desse reconhecimento pelo seguinte. O Brasil não tem um Oscar, né? Até hoje nós não temos um Oscar. A gente tem um prêmio nacional que segue os moldes do Oscar, mas que ainda não é muito conhecido ainda, mas já está aí há uns 10 anos, talvez, chamado Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Existe uma academia brasileira de cinema que promove esse prêmio, que o problema é que ele realmente também precisa de uma divulgação maior e de estabelecer bases mais firmes, assim. Ele muda de data muito, mas, por exemplo, Aroes Caboclo é o atual vencedor desse prêmio, assim. Seria o Oscar brasileiro. E se tratando do Oscar mesmo, o Oscar original, nunca conseguimos um filme nosso levar um estatueta, não é isso? É, não. Acho que na América do Sul, a Argentina tem um Oscar, se eu não me engano. A Argentina tem pelo menos dois. A História Oficial, nos anos 80, e O Segredo dos Seus Olhos, agora, 2007, eu acho. Aí eu quero tua opinião também sobre essa questão do reconhecimento lá fora. Olha, é interessante, é necessário mostrar nosso profissionalismo, isso provaria nosso profissionalismo, nossa forma, ou a gente não precisa estar fazendo cinema para gringo assistir, para gringo reconhecer, digamos assim? Olha, precisar não precisa, né? Uma vez perguntaram a Paulo José o que ele achava do cinema brasileiro em relação aos outros países, né? E ele disse que o Brasil faz o melhor cinema brasileiro do mundo. O que ele quer dizer com isso? Que basta para que a gente tenha que ver o cinema brasileiro, e ele tem que se bastar aqui. Claro, se ele extrapola fronteiras, tanto melhor, né? Não quer dizer que você precise fazer um cinema moldado para o estrangeiro ver. Também não sei se seria exatamente um problema você fazer isso, quer dizer. Talvez não seja, né? A França tem muitos cineastas que fazem filme para o americano ver, né? Filme falado em inglês, inclusive. Não sei que pé exatamente seria bom ou ruim. O que eu sei é que a gente não precisa disso realmente. Na teoria, o filme bom vai fazer sucesso ou vai ser reconhecido de uma maneira ou de outra. Uma prova disso é Cidade de Deus, que é um filme sobre uma coisa muito brasileira, né? E que foi indicada a quatro Oscars. Eu gosto de falar de Cidade de Deus nesse sentido porque ele não concorreu a Oscar de maior filme estrangeiro. Ele foi indicado a quatro Oscars junto com os filmes americanos. Então, em quatro categorias importantes, direção, roteiro, montagem e fotografia, Cidade de Deus foi um dos cinco melhores filmes daquele ano entre todos os filmes. Concorrendo com Hollywood. Quer dizer, isso, para mim, é um reconhecimento, assim... Não, claro, o Oscar você não pode também... Ah, porque o Oscar disse que é bom, então é bom. Não é isso. Mas você tem que reconhecer que o filme conseguiu romper uma barreira e conquistar um público ali no... Que todo mundo diz que é tão... bairrista com o próprio cinema americano, né? É... E ele conseguiu romper essa barreira ao ponto de ser indicado nessas quatro categorias. Como Fernanda Montenegro, quando foi indicada para a melhor atriz para o Central do Brasil. Poxa, pensa... Vamos pensar, né? Fernanda Montenegro falando em português num filme brasileiro que é tão sobre o Brasil como o Central do Brasil. Ela conseguiu emocionar as pessoas predominantemente que falam em inglês de maneira a ser uma das cinco melhores atrizes do ano ali. Tirando, por exemplo, Susan Sarra, do Antopário, que estava ali forte naquele ano e não foi indicada porque Fernanda Montenegro foi, né? Eu acho que isso é representativo. A gente tem umas imagens aí até do documentário Sal da Terra. Vou pedir para a diretora ir soltando enquanto a gente continua aqui o bate-papo. Foi nossa última tentativa de ganhar um Oscar, né? Porque o documentário foi uma coprodução, né? Do brasileiro. É, o diretor brasileiro, né? Que é o Juliano Ribeiro Salgado, filho do Sebastião Salgado, documentário sobre o trabalho do pai dele. Ele dirigiu o filme junto com o Wien Wenders, o alemão Wien Wenders. E o filme foi indicado a melhor documentário e é uma coprodução Brasil e França, né? Eu até diria que é mais França do que Brasil no financiamento, né? Mas enfim, o diretor brasileiro e a participação do Brasil. não ganhou o Oscar, mas ele ganhou o César, que é o Oscar francês. Foi o melhor documentário no César. Então também, isso também é um reconhecimento, né? A história que ele traz do filho querer conhecer o trabalho do pai, acho que essa emoção que ele traz talvez some a esses resultados de prêmio, você acredita? É, é um filme, veja bem, ele chamou o Wien Wenders e é o Wien Wenders que faz a narração, né? Um pouco. Ele chamou o Wien Wenders porque ele disse exatamente isso, que ele não tinha imparcialidade para falar do pai. É, e o filme ajudou um pouco o Juliano a resolver o relacionamento dele com o pai, né? Eles se distanciaram por um tempo, depois foram se reaproximando por causa do trabalho do Sebastião e o filme acabou ajudando a sedimentar essa reaproximação dos dois. Eu acho que essa história e essa esse lado do documentário ajuda a torná-lo mais humano, né? A não ser um documentário frio sobre um artista. Mas, e hoje em dia, ele também está, vamos dizer assim, alinhado com um certo tipo de documentário que é o documentário em primeira pessoa na visão pessoal do diretor, né? Por exemplo, Helena, que foi um documentário em que a diretora foi a Nova York em busca da irmã desaparecida. Mataram o meu irmão, um documentário sobre o diretor tentando resolver o problema da morte do irmão dele, morte violenta que o irmão teve. Então, você tem vários documentários hoje em dia no Brasil que seguem essa vertente mais pessoal. E o Sal da Terra tem um pouco esse lado. mas é importante lembrar isso, né? Que ele, para não ter apenas esse lado, chamou o Vin Venders, que era um admirador do Sebastião Salgado já também, para ter esse lado mais imparcial também. Bacana. Renato, a gente tem que encerrar. Eu ficaria horas aqui conversando com vocês sobre cinema, sobre música, sempre muito bom. Já se sinta convidado para um retorno aqui para a gente também falar de outras coisas e muito obrigado pela presença. Valeu que agradeço. Eu sempre costumo dizer que quase tão bom quanto ver um filme é falar sobre, né? Então, quando quiserem me convidar, eu estou disponível. Valeu. Câmera Aberta de hoje termina agora, mas eu lembro que pela internet estamos sempre em contato com você.